Música Nós estamos aqui no Canil da COE fazendo uma visita ao Canil, no qual encaminhamos uma emenda parlamentar juntamente com o deputado Jesuíno para a reforma do Canil daqui que nós vemos hoje que já tem três blocos concluídos e estamos ainda trabalhando para ver se nós conseguimos aí recuperar um recurso para terminar de concluir o restante dos blocos para dar um melhor conforto aos nossos cães daqui da Polícia Militar e que possa dar um melhor atendimento também aqui à nossa população através da Polícia Militar que está de parabéns pelo grande trabalho que vem realizando Música 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 Música